Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia para você aí, se você já se inscreveu nesse vídeo Hoje eu vou fazer uma demonstração top aqui para vocês Eu não sei se tem gente a pegar, mas vamos fazer aqui Que é como baixar patch de PC no braço do mobile, beleza galera? Vocês só lembrando que eu vou ficar com a voz aí no vídeo aqui dela Porque eu sei que pode ter que a gente segue e tá assistindo esse vídeo Porque no meu canal tem muita galera que segue, eu vou deixar aqui mesmo Pra galera que enxerga, desculpa aí pela voz de robô, mas aguenta aí que eu vou explicar Minha voz é bonita, vai ficar as outras vozes sem ver o que ela é bonita Dá a opinião aí, beleza? Pra quem enxerga Galerinha, eu baixei um patch aqui da Ucrânia, da Liga da Ucrânia Vou baixar aqui de PC o patch Então vamos lá então Você vai abrir aqui o gerenciário de arquivos ou não? Eu uso o gerenciário de arquivos mais Vamos aqui nos downloads Você pode extrair aí, né? Meu irmão Beleza aí Pode ficar aqui o raro Pode abrir a pasta aqui do... O gerenciário de arquivos E aqui nesse vídeo itens Entrei em tens Pode selecionar tudo Beleza, selecionamos tudo Agora é o seguinte Nós vamos... Ah! Uma informação básica Você só vai conseguir baixar os pontos zip Os pontos es aí Pelo menos que eu saiba não tem como Agora Você vai tirar essa pasta aqui Que é essa pasta escudos Camilhas 3 Camilhas 2 Sem mentira Camilhas 32 Sem mentira Esminha, escudos Sem mentira Beleza Se eu deixo o time Se eu deixo o time Agora que eu venho aqui Copiar, normal Vou mover, você que sabe Vou ver aqui, né A gente vai ter meditação É mais principais Data Agora nós vamos na pasta do Brasfoot Beleza, galera? Vamos na pasta do Brasfoot Fui braço Aqui é bonitinho Já cola aqui dentro Boa, colou Agora você pode sair daqui Um ano Brasfoot Um ano Brasfoot Modificado aqui pelo Brasfoot Fotone Quem quiser Entra no canal Deleito Tem vários mods Lá Pra vocês Lá Tem mod De treinador De time Tem muita coisa Coisa boa No canal Dele Lá Pode Super Indico Brasfoot Beleza? Brasfoot 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 Clicando nele Abrir Editor Aquela página Lá Dos Copiar time Do celular Para o jogo E times Do jogo Para o celular Você vai aqui No primeiro Copiar times Aqui é Copiar times Copiar times Aqui ó Os 32 times Foi copiado Agora Francisco Eu duvido Que foi mesmo Você tem que mostrar Para mim Beleza Então amigo Eu mostro Vamos voltar Aqui ó Vem aqui Novo jogo Se a Liga da Ucrânia Tiver aqui O pai Meu Ele foi Que foi Que o meu pai De mito Ó Se a Liga da Ucrânia Tiver aqui O Atlético Vai ganhar A Série A Aqui ó A Ucrânia Aqui Galerinha Vamos selecionar Aqui ó Vamos jogar Com ela Vamos pegar O Menager Ucrânia Pegou o O Chaco Também Colocar Uma Aqui Qualquer Dei Quem sabe Joga o Chacão Já Jogar Tipos Aí Ó Aqui Certinho Precisa Atualizado Só Pelo Sinto Baixo Viu Nem segredo Não Valeu Deixe o like Por favor Para apoiar o canal E é isso Como baixar A patch Do pc No celular No celular